Um mergulho no universo infantil, através do reaproveitamento de materiais recicláveis. Assim pode ser definida a exposição Aida Colorida, do artista Kleber Siani. A mostra é uma tentativa de traduzir em telas e esculturas as palavras da mãe do artista, Solange Siani, autora de um livro com o mesmo título da exposição. A mãe do artista esteve presente na abertura da mostra, uma solenidade presidida pela deputada Paula Belmonte no último dia 12. Eu estou aqui em nome do meu filho Kleber Siani, ele é um artista de carreira internacional, e ilustrou um livro meu, que é a arte para a primeira infância, chamado Aida Colorida, que está na mão a Lida. E eu presenteei, trouxemos esse livro para a deputada Paula Belmonte, ela gostou muito e achou que tinha tudo a ver ter a exposição da Aida Colorida, um livro de arte para a primeira infância, aqui no mês de agosto, que é um mês destinado, não é isso? A primeira infância. A deputada Paula Belmonte se emocionou ao discursar na abertura da exposição. Ela disse ser um privilégio abrir as portas da CLDF para um artista como Kleber Siani. Todas as pessoas que passaram aqui me agradeceram, mas eu que na realidade eu quero agradecer, eu ter a oportunidade de abrir as portas da Câmara Legislativa para todos nós, porque eu também sou uma italiana com dupla cidadania. Então, para mim, é uma grande honra tê-los aqui, saber que um fruto também dessa cultura italiana, junto com o nosso, brasiliense, está tendo uma carreira internacional, para nós é uma grande honra, e hoje, contemplando esse presente dessa exposição para a nossa Câmara Legislativa. A exposição Aida Colorida ficou em cartaz até o dia 16 de agosto. A partir do dia 27, a CLDF apresentará uma nova exposição. Será a exposição fotográfica da artista e jornalista Cláudia Godói, em comemoração ao 62º aniversário da Independência da República de Trinidade Tobago. Legenda Adriana Zanotto